Você sabe quais são as diferenças entre sapos, rãs e pererecas? As rãs e as pererecas são fêmeas do sapo. Por que não devo colocar sal nas costas do sapo? E a mijada do sapo pode causar cegueira nos seres humanos? Se você quer saber isso e muito mais, permaneça neste vídeo. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Sapos, rãs e perereca são seres vivos que não são da mesma espécie. Então, rãs e pererecas não são fêmeas do sapo. São todos animais diferentes. E esses animais, o nome deles serve tanto para macho como para fêmea. O que vai diferenciar o macho e a fêmea, no caso do sapo, sapo macho, sapo fêmea, rã macho, rã fêmea, perereca macho, perereca fêmea. Esses animais são anfíbios e eles vivem parte da vida na terra e parte na água. Mas mesmo quando eles vivem na terra, eles sempre estão próximos da água. Porque eles precisam da água por conta que a sua pele é muito sensível e se eles ficarem muito tempo fora da água, acabam perdendo calor para o ambiente, perdendo líquidos por transpiração para o ambiente, o que faz com que eles possam morrerem desidratados. Observe o sapo de acordo com a imagem. O sapo, ele apresenta o corpo com a pele seca e rugosa. Ele é mais gordinho, ele é mais forte, possui pernas curtas, por consequência, também dá pulos curtos. E ele normalmente vive na terra, apesar que a sua fase larval ocorre na água. O sapo possui glândulas paratoides, que ficam no dorso, próximo da região onde seria o pescoço. E essa região, quando ela é pressionada, libera veneno, que tem função de defesa. Já com relação às rãs, que você vai ver na imagem, elas possuem pele úmida e lisa, diferente da dos sapos, que é seca e rugosa. As patas desses animais são mais compridas, o que faz com que elas possam ter um pulo maior. O corpo desse animal é um pouco menor, eu diria que é menos gordo do que os sapos. Os sapos são mais gordinhos. Já as rãs já são um pouco menos gordinhas. Estes animais, eles têm membranas entre os dedos da pata das patas. Então, estes animais, eles têm as patas adaptadas ao nado, porque eles passam muito tempo na água, diferente do sapo que passa a maior parte do tempo na terra. Então, estes animais, eles têm hábito aquático. Com relação às pererecas, você vai ver uma perereca na imagem, elas possuem pele úmida e lisa, assim como as rãs e diferente dos sapos, que possuem pele seca e rugosa. Elas são magrinhas. As pererecas, se você observar, ela é bem magrinha. Elas vivem em árvores. E para viverem em árvores, elas adquiriram uma característica de salto. Muitas elas conseguem pular por grandes distâncias. E nas suas patinhas existem ventosas, que fazem com que elas consigam agarrar com facilidade essas árvores. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que jogavam sal no sapo. E faziam isso para se divertir. Mas não façam isso, porque quando você coloca sal no sapo, o sapo acaba perdendo o líquido de dentro do corpo para o ambiente. E ele acaba morrendo desidratado. E não mate sapos. Por quê? Porque eles são controladores de insetos, como aranhas e escorpiões, que podem causar mal a você ou a sua família. Então, estes sapos são importantes para o controle biológico e também de insetos que possam causar mal a sua família. Já com relação ao que eu falei no início, a urina do sapo pode cegar? Não. A urina do sapo é utilizada como defesa, mas ela não vai cegar o ser humano. Mas, nas glândulas paratóides, que são glândulas que ficam no dorso do sapo cururu, se você tocar e espremer, essa glândula vai liberar um veneno. Esse veneno normalmente é liberado quando os animais vão se alimentar dele. Quando se agarram, esse veneno é liberado. E este veneno pode causar cegueira, entre outros sintomas, e até mesmo a morte do animal predador. Então, esse veneno é para a defesa do animal e não vai nos causar problemas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não deixe de clicar em curtir e se inscrever no canal, ativando o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço!